É Vida Candanga Olá, nós somos as Olívias e estamos aqui no Vida Candanga Te entronizamos, declaramos que és a Ele Tu estás no meio de nós Te exaltamos com louvores Te fazendo E acabou o programa Vida Candanga dessa semana, fica por aqui Mas vocês acompanham a gente durante a semana pelo www.vidacandanga.com.br Ou aqui no canal 15 da NET na UNBTV Vocês ficam agora com os melhores momentos do show da Patrícia Rezende Um beijão e até semana que vem, tchau! Música Se ir da terra, se postar, ante a ti, Senhor Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder Quero voltar ao início de tudo Dar-me contigo, Senhor